Alquimista Alquimista Hahahaha Mãe vou querer causar mudanças na outras pessoas Se vou querer nem saber alimentar a minha própria pessoa Não é como está dizendo do dia Bem o que é, vou ter que comer Por isso como vou ter abri o boca Me ter cheiro é o que é, vou ter que comer Me ter cheiro é o que é, vou ter que comer Não está cuspido, mas no escrito Pensamento não tem bem digerido Mãe vou estar liricamente sedentarizado Num papo de mito mal servido Mãe vou estudar para bró Mas quando está cuspido, vou te enlouquecer no zito É muito seu arroz branco, isto é em que mito Levantar tudo aquele centavo que vou ter na banca Vou fazer um gizito Penha a strega, vou enrolar com um pão, vou limpar o vid Até quebrar os meus pau, não vi Mãe vou estar perdido na tempo, um pa sorte Quis beber só leite e mingau E já andar de penha mal, isto quer alimentar a street Mãe não só quer alimentar a street Mãe Não está levantado o dia que der É Tudo o que é que me está cozinhar até levar é fé Tá bom, vinte e seis, leve tudo o que é que me está comendo Entende ver Um dia me tamo de ouro a roda de alimentos na CV Até porque Meu o que é que eu vou ter que comer Então vou te cagar o que é que eu vou ter que comer Por isso, eles trazem rimas soltas Enquanto eu te abri o apetite com um sopa de letra Me trazem um gerto de sopa de mais energia do que eletra Por isso, que vocês é melhor rimas Eles te falam a mão pedra Eles trazem climas e orgias Me me te deixam pedra Esse só é um flow que é pintar rasmoso Nunca achou um lapo, achou um debra Quem me derra Se minha cor estava a dizer que eu não tenho piedade Minei dessa estratosfera Por isso, me trazem a cor de modo um verdadeiro santidade Os mozes se estroveram Eles metem seus churis na cor Por isso, vocês múscam É uma verdadeira insanidade Ah Minha cor perdoa-me Não te transparecer mais do que te aparecer Perdoa-me Eles nunca bebeu da água do que ele fonde Por isso, vocês temam até padecer Minha cor bençoa-me Falta de gema até os mozes te envelhecer Nunca te separa-me do sistema Mano que eu creio-me na farmácia Para comprar vitamina C Eu creio-me-me-me-me-me-me-me-me-me-a-te-not-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s Preto nunca tive de nutrição Mas no santo Para quem tem diabete quer a solução Ou quer conhecer um medo na grava Zodás mozes o maçã Zodás mozes o maçã Zodás doutor o maçã Es mozes que vcs a vcs a ideia Que falta de ideia e móção Para de circular na veia Es mozes que tem noção Que essa só é união e revolução Vão unificar, despertar, levantar o nação Não! 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 Até que me deixaste agora mas eu tenho que me deixou, Não bré! Por futuro o presente, que você faça o que eu passou. Agora você vai me derrondar, que se quer que eu não te deixou, Não te deixou, não te deixou... Legenda por Sônia Ruberti